. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Só que aí já entra no trascador, aí é aquele negócio. Aí como é que eu faço para decantar o carro verde? Vou pegar aqui dentro da cima. Eu toquei, dá para ficar em cima do tipo. Eu toquei, dá para ficar em cima do tipo. Tá bem boa. A brasa. Isso vai fazer com que o pote de café todo em decante. Eu espero mais ou menos um minuto, um minuto e meio. Ele vai todo lá para baixo, a gente bebe. Eu tinha só descantar. Esse é o tal do café mateiro. Agora a gente espera. Tchau. 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 Tchau.